e boa tarde pessoal tem um vídeozinho rápido aqui para vocês hoje é dia primeiro de janeiro 2024 é um vídeo que já era para mostrar para vocês o milho todo no pendão começando a sair boneca mas infelizmente vou mostrar isso aqui a vocês ó é o milho que eu vim mostrando a vocês a evolução de como ele tava a última postagem foi ele com 30 dias com 46 dias ele já estava na boneca na única no pendão e saindo boneca também ele já começando a sair a boneca já e aí o as vacas entrou aqui dentro lugar dentro do acliteiro entrou e fez o estrago aqui acabou passando por cima o milho que estava muito bom é as canas grossas a grossura dessas canas aqui ó começando a sair boneca a grossura que tava essas canas e alta passando de dois metros de altura mas infelizmente as vacas entrou aqui e acabou comendo o milho quebrando como em alguma parte quebrou a maioria é mais assim mesmo né a gente trabalha se dedica mas nem tudo tá no alcance da quebrou a gente infelizmente aconteceu isso e não tem mais o que se fazer agora é tentar aproveitar o que tem que ficou aqui de matéria verde cortar e dar os animais no coxo colocar no coxo para os animais comer para aproveitar o que der e preparar a área para plantar novamente que eu não vou desistir né não é porque deu errado essa vez que eu vou desistir até porque pode dar errado de várias formas foi de uma que a gente ficou bem é um pouco triste mas é caçar meio de trabalhar novamente esse milho tá mais ou menos com 50 dias melhor a folha como é dele como estava toda assim as canas grossas altura boa tirando essas parte de cá que pegava mais a sombra mas a maioria que tava alto passando de dois metros o milho começando a sair já tem alguns no pendão outros já começando a sair boneca ó mas infelizmente aconteceu isso e aí agora vou limpar essa área tirar o que sobrou aí para moer para dar os animais e isso aqui é um pequeno de curumim vizinho vou arrancar o curumim para mim aumentar vou derrubar esse pezinho limão ali que tá com uns três anos que não coloca mais e aí no caso agora vou quase que dobrar droga dobrar área aqui era de milho vai aumentar de lá aumentar dali para cá e eu acho que é uma carreira vai passar mais ou menos aqui então vai aumentar daqui para cá que vou plantar todo de milho é hoje deu a primeira na madrugada de partir de quatro da manhã desse do dia primeiro de janeiro de 2024 deu a primeira chuva do ano já no primeiro dia deu 120 milímetros de chuva aqui graças a deus ea terra tá bem molhada então já comprei o milho o milho que eu vou plantar agora que o outro plantar que era o feroz e estava vencido nasceu cerca de 70 80% eu tive e os outros 30% mais menos eu tive que replantar e deu a gata numa parte agora eu comprei o bmg 3066 da biomatrix não tô me enganada a pronúncia e aí eu vou plantar vou plantar ele aqui já comprei o adubo também vou plantar essa área também e vou fazer novamente o vídeo pra vocês desde o plantio até a colheita dele se Deus quiser isso aí eu vou colher e vai dar certo mas não vou desistir não então vizinho curto pra vocês só pra dar satisfação é que o projeto desse milho feroz dessa vez parou por aqui mas vai vir novos novos projetos deus quiser e aí